RENASCENÇA 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 Vamos lá, vamos lá por aqui O Carlos Sousa Tu tens 38 És jardineiro, motorista e por aí fora E mecânico, és tudo lá na mansão Mas queres fazer passar por playboy é? Não, eu sou... Sim, sim Sim, basicamente é isso Eu sou um bom malandro Que utiliza os recursos que tem Portanto, correntes do seu trabalho Porque ele é motorista da empresa Tem acesso da empresa da patroa Que é a Maria João Portanto, tem acesso a um carro rua de grande cilindrada, tem acesso à roupa digamos que sorripio algumas camisas para sair à noite e fazer-me passar, porque eu não sou com o intuito de dar a volta a meninas bonitas Como é o caso O que ele não contava era haver uma bomba Ah, pois é Logo, amor A Fátima é precisamente a oriã do Porto e vem para Lisboa e vem atrás de um grande amor naquela ilusão De um grande amor que depois descobre que ele é casado, que tem filhos E fica mais difícil Mas ela fica em Lisboa, continua em Lisboa até ver um canhão que é aqui o Carlos Canhão é pouco, mas pronto Apaixona-se Vocês fazem parte do núcleo mais da comédia da novela Quem é que se mexe mais a rio? Quando nós fazemos as nossas cenas? Sim, sim, sim Nós até argumentamos muito bem Mas eu rio com mais facilidade Eu rio com mais facilidade Que eu rio-me dele e de mim É com o pé dele E às vezes é difícil Ele está três minutos depois para respirar Agora é que vai, agora é que vai Bora lá Eu por acaso, desculpa Luciana Mas eu acho que nos acontece os dois Quando nós estamos a fazer as nossas cenas Nós inventamos muito Felizmente temos uma química muito grande E damos mesmo muito bem em cena E nós quando sentimos Nós temos lá os técnicos E quando sentimos os técnicos A aguentarem o riso É sinal que estamos a ir muito bem E a resposta É não vamos agora estragar Temos que fazer isto até ao fim Porque está a correr muito bem E às vezes Se formos fazer a seguir Já não sai tão bem Já não sai tão espontâneo Mas também é sinal Que está a resultar cá para fora E portanto tens logo ali Sim, sim, sim E só nos incentiva A continuar a cena E fazer a cena Temos que aguentar até ao final Porque está a sair muito bem Foi um prazer ter-lhes os dois aqui Vejam o sol de inverno Agora a moda do Porto Vejam o sol de inverno Na SIC Que classe, meu Deus Muito bom É a minha menina Esta é a minha menina Luciana Abreu e Rionas Muito obrigado É mesmo para ver Na SIC A Renascença apoia A produção de ficção nacional